No Largo da Liberdade, a primeira festa do trabalhador animou a noite com um DJ e diversos shows para o público de Pato Branco e região. Uma atmosfera de música, comida, conversas e diversão tomou conta do local, onde as crianças também puderam se divertir desfrutando de atrações como o Touro Mecânico. Eu tô achando muito bom, ainda mais que colocar nos brinquedos ali que a gente pode ir a hora que quiser. É muito legal, eu acho muito bom porque eu adoro quando tem esses brinquedos, quando dá pra nós brincar muita coisa grátis. A Vivian, após um dia de trabalho intenso, decidiu quebrar a rotina e aproveitar a festa, mesmo sendo um dia de semana. A gente já passa a semana inteira ali, né, dando duro e tal. Achei bem legal, bem descontraído tá sendo. Além da festividade, houve a cerimônia de premiação da 39ª edição dos Jogos dos Trabalhadores de 2024, organizada pela administração municipal através da Secretaria de Esporte e Lazer e do Departamento de Cultura de Pato Branco. A gente tá unindo a população através do esporte, através da cultura, unir esses dois eixos e fazer com que a população esteja acolhendo grandes eventos. Esse a gente pode considerar um grande evento e espera que se consolide todo ano como uma festa do trabalhador. Esse evento, o Happy Hour do Trabalhador, ele tem muito a ver com isso, sabe? De a gente poder proporcionar momentos aí de lazer, de qualidade, né, de entretenimento, de qualidade, juntando nossos artistas aí junto com o pessoal do esporte.